Boa tarde pessoal, tudo bem com os senhores? Vamos mostrar uma máquina que a gente terminou agora Depois de uma batalha doida Conseguimos Terminar Faltam um detalhezinho, tem um roleto pra pôr ali Que tá lá, ó Pra mim terminar Mas isso aí é coisa rápida Colocamos um motorzinho de 30 cavalos Motor revisadinho Tudo Olha A maquininha foi revisadinha Os rolamentos trocados Do eixo principal Aqui Maquininha maciazinha Tá chique mesmo Aqui com o roletinho Aqui de 2 metros A boca dessa máquina Aqui Vou pegar uma trena A companhia aqui Vamos até aqui Vamos ter uma trena aqui Tem que ver a bagunça que tá aqui Dá uma mirada só Na minha oficina Tá feia a coisa Aqui tem que ter uma trena Espera aí Vamos firmar aqui A cinta aqui, ó Coisa aqui bem organizada Tem uns painéis ali Lá Pedaço da torre Serra Agora trena Vamos achar a trena Pessoal, essa é a realidade Cara, aqui não tem mentira não Não dá tempo Não dá tempo de ela lá Essa aqui tá no motor Lázaro Vem aqui Motor gixi É a realidade da vida Tem o que? Não adianta Não adianta você Dura a camada Que tá bagunçado Que é Aqui é esse mesmo Não tem que Negócio de mentira Não Ó Ó Ó o nosso piso A estação Aí Aleia Mas nós vamos encher aqui Obrigado a Deus Antes do tempo E Bagajeiro Bom Vamos filmar aqui A boca da Máquina Que vocês tem que ver Esse aqui Ó Talvez vocês vão comprar Uma máquina Que não dá certo Ó Aqui ó Tem uma chapa Que vai aqui Certo Que eu salvo a vida Entendeu? Ó Essa máquina aqui Ó Eu pego É 45 Certo 45 E Tem 13 De boca Certo Mas essa máquina Ela pega Não passa mais que 10 Certo Mais que 10 Ela não passa Daí ó Deixa eu ver aqui Ó Vai aqui Aqui A tampa dela Pra trocar a serra Certo Ó Puxa aqui Aí você abre Tá com 6 Suporte de serra Tá tudo lá E tem uma serra nova ali Mas tem que mandar um torneiro Pra furar Certo É O que que eu ia falar Ah Não passa mais que 350 Aqui ó Certo Aqui ó Serra maior que 350 Não passa Entendeu? Então essa serra aqui Essa máquina aqui Ela vai pegar 10 9 No pau da viola Entendeu? Mas é É uma maquininha muito boa O serviço leve é É muito joia Facilho de trocar a serra Deixa eu fechar aqui Daqui a pouco Eu vou gravar ligado Pra vocês verem Então pessoal Vou mostrar pra vocês O funcionamento Que dá O sistema de tração Dela É muito bom Ela é feita com Três Roletes tracionados Na frente E três atrás Esse sistema aí É muito bom Ah O que que eu vou dar Pra vocês aqui ó O pó de serra Separado Do sistema De corrente Aqui ó Não estraga Certo? A Chiffer Nessa parte aqui ó Melhor máquina Que tem Pra ver Verdade Quem comprar A máquina da Chiffer É caro Tudo mais Mas Apesar que Isso aqui Eu vende barato É É uma maquininha chique É uma máquina leve Que tá com motor De 30 cavalos Essa máquina aqui Eu ia forço Motor de 60 Só que A gente tá sem guincho Aí Tudo eu ia Comecei a calcular Ali Dá muito trabalho Pra mim Colocar esse motor Lá E Aqui o certo Uma máquina Dez Colocar um motor De 50 cavalos Ficar melhor Mas 30 Ela vai bem Colocar Depende do serviço Aí Que pegar meu LED Se for Três discos Quatro discos Aí é Ela corta bem Vou ligar Para você A geração Olha a maçãzinha Que tá isso Não é nem barulho Vai Olha Uma maquininha aqui Não dá graxadinha Nas correntes Dela Vamos Puxar Com essa maquina Não Vai 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 Não dá muita gente Ganhando dinheiro Deixa eu desligar Lá Pra não Conversar Impresso Então pessoal Primeiro que eu olhar Essa maquininha Vai comprar Maquininha É muito boa Dá até dó De vender a maquininha Mas É a profissão É Essa maquininha Aqui Eu quero 35 mil reais Nela Certo De jeito que ela tá aqui É Vai Vou Seis discos De 350 Vai junto 35 mil Com seis discos Só que O seis discos Tem que furar Ele Tem que mandar O torneio furar Eu Não sei se der tempo Eu mando furar Mas É Tem que levar Pra furar Lá em Tatuí Então No momento Não sei se eu vou Semana que vem Ou a outra Mas É Pra gente que tá aí A pessoa leva e fura Também lá Tá bom Aí Veja no e-mail Serrariajacobe Arroba gmail Trestorremáquina Arroba gmail .com Certo Tchau pessoal Deus abençoe a todos Até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau